E agora vamos falar do Floripa Chess Open, o xadrez é uma ferramenta poderosa do ensino, capaz de desenvolver habilidades como memória, concentração, raciocínio e a tomar decisões. As escolas cada vez mais vêm incorporando o jogo nos seus conteúdos estudantis como suporte pedagógico e nesta semana Florianópolis recebeu o maior torneio de xadrez do Brasil. Veja a reportagem. Considerado um dos esportes mais antigos da história, o xadrez chega ao mundo contemporâneo com força e em várias áreas. Uma partida oficial de xadrez tem entre 4 a 7 horas de duração, ou seja, precisa ter muita paciência e estratégia e isso exercita demais o cérebro. Inclusive, algumas escolas estão utilizando o xadrez para várias disciplinas. O Kaiser, por exemplo, já foi campeão catarinense e brasileiro de xadrez, mas largou as competições para ser professor da modalidade em uma escola da capital e tem dado muito certo. A primeira parte é que a criança, brincando, acaba desenvolvendo a parte intelectual. Está fazendo uma brincadeira, tem que raciocinar, tem que pensar na próxima jogada, tem que tomar decisões, tem que se organizar. E essas são coisas que a gente está habituado a fazer na escola. E além de ser utilizado na educação, tem também se adequado à realidade do século XXI. E apesar do xadrez ser um dos esportes mais antigos do mundo, ele também conta com a tecnologia. Por exemplo, isso aqui parece um tabuleiro normal de xadrez, mas na verdade é um computador. Está certo, Marcelo? É isso mesmo? Isso é isso. Aqui na realidade é um tabuleiro digital com uma conexão USB e aqui você tem um computador lendo cada um dos lances que é feito no tabuleiro. Todas essas peças têm microchip, então quando você faz o movimento, ele registra esse movimento. Pelo cabo USB isso é transmitido para um computador central e através da internet a gente consegue transmitir ao vivo essas partidas para o mundo inteiro. E Florianópolis é a cidade que cedia um dos campeonatos mais importantes do mundo, o Floripa Chess Open, que contou com a presença de Julio Granda, tetracampeão continental, campeão mundial e atual vice-presidente da Federação Internacional de Xadrez. Uma verdadeira lenda. Sempre é um desafio jogar um torneio forte, muita gente aqui no Florianópolis, mas um tem que estar preparado para tratar de ganhar o torneio. É, aprender a jogar xadrez, olha gente, é fantástico para qualquer criança, dê essa oportunidade ao seu filho, você vai ver os resultados. Mas agora a gente ainda está em período de férias e as alunas de ginástica rítmica do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis seguem firmes nas aulas, estão tendo uma oportunidade única. Duas especialistas da Bulgária estão aqui na capital oferecendo uma oficina para as alunas do projeto. E a parceria ajuda no treinamento das atletas e ainda impulsiona essas meninas a se destacarem em competições nacionais e até mundiais. Vamos ver? Por aqui, até o alongamento é em sincronia e começa meia hora antes do treino. Puxa, estica, pula a corda, gira a fita, recebe as instruções da professora, aquece mais um pouco e pronto. Hora de treinar. No treino, já dá para perceber a mistura da arte e do esporte. Aqui, especificamente da ginástica, da dança e da música. E isso tem nome. É a ginástica rítmica. E desse assunto, elas entendem. São as atuais campeãs catarinenses da categoria juvenil. E apesar de novas e pequenas, sonham muito grande. Meu maior sonho é ir para a seleção brasileira, ir para o mundial representando o Brasil e conseguir entrar numa Olimpíada e ganhar medalha de ouro. E para chegarem lá, precisam trabalhar duro. Por isso, abriram mão das manhãs em casa de férias para treinar. Haja dedicação. Né, Bia? Ah, porque aqui não tem tempo ruim, né? A gente vem todo dia treinar e é muito bom. A gente gosta muito, né? E meu sonho é ir para as Olimpíadas. Aí eu venho aqui todo dia. E hoje, elas receberam um incentivo internacional. Gigantes da modalidade. Duas professoras búlgaras. A Djurga Takova já revelou muitas meninas que brilham mundo afora. E está com expectativa e olhar clínico sobre as catarinenses. Já temos algumas que ganharam aqui no estadual e vamos começar a apresentá-las no brasileiro. Mas eu posso dizer que cada vez que eu estou trabalhando aqui, eu descubro uma. Ano passado foram Amanda e Beatriz. Mais anos atrás foi essa Beatriz que agora está na seleção. Muito mais anos, foi bárbara, foram um monte de meninas. Posso dizer que tem muitas meninas talentosas. Também posso dizer que o nível técnico do conhecimento, do ensino das próprias técnicas, também subiu muito. As búlgaras já vieram ao Brasil outras vezes. E sempre que vem, marcam presença no núcleo de ginástica rítmica em Florianópolis. O que, de acordo com a professora e técnica das meninas, é essencial. Nós atendemos 340 crianças dentro de um projeto social. E aquelas meninas que se destacam, elas vêm fazer parte da equipe de rendimento. Essa equipe de rendimento, ela trouxe já bastante resultados para Santa Catarina e para o Brasil em si. Essas meninas, elas são campeãs catarinenses, elas são medalhistas brasileiras e elas já participaram do pano americano de ginástica rítmica. Parabéns meninas, muito sucesso para vocês. E a Educação Estadania dessa semana vai ficando por aqui. Sucesso para você também, em todos os seus sonhos, em todos os seus projetos. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri